Para o impeachment acontecer, entre outros fatores, tem uma coisa que é indispensável, que é a vontade do vice. Se o vice não quiser conspirar contra o presidente, não tem impeachment. No caso do golpe contra a Dilma, o Temer conspirou contra a Dilma, ele e o Eduardo Cunha, e eles deram o golpe na Dilma. No caso do impeachment do Collor, o Itamar Franco queria ser presidente e ele ajudou também a dar o impeachment no Collor. Mas, no caso do Bolsonaro, até então o Mourão se descola do governo, mas ele jamais conspirou contra o Bolsonaro. Mas tem uma coisa que está mudando, está mudando muito de um mês para cá. Faz duas semanas, exatamente duas semanas, eu fiz um vídeo falando que o Mourão estava sendo aconselhado a renunciar. Queriam que o Mourão renunciasse. Por quê? Porque o Mourão é uma barreira que tem para o impeachment do Bolsonaro, porque muita gente não quer o Mourão. Deputados, tanto de esquerda quanto de direita, quanto principalmente o Centrão, não querem o Mourão presidente. Então não tem como um impeachment de um presidente quando ninguém quer o vice. Só que o Mourão renunciando, sabe quem viraria presidente? Viraria o Arthur Lira, porque o Arthur Lira seria o vice do Bolsonaro e aí ele seria obrigado a convocar eleições indiretas se tivesse o impeachment do Bolsonaro. Então o Bolsonaro não teria mais o Mourão e as chances do impeachment aumentaria muito. Aí o Mourão já logo negou. Só que logo depois o Bolsonaro passou o milhão Mourão de novo e depois, agora essa semana teve a gota d'água. Aqui para o Mourão ele falou, peraí, agora eu não posso nem mais me encontrar com os outros. Por quê? O Mourão se encontrou com o ministro do Barroso no dia e no horário em que o Bolsonaro estava fazendo aquele desfile de tanques de guerra. Ao saber disso, o Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso. Quer dizer, o Mourão se encontra com alguém, o Bolsonaro pede o impeachment, retalha essa pessoa. Quer dizer, ele está cerceando até a liberdade de ir e vir do vice Mourão. Aí, isso é a gota d'água e a paciência do Mourão com o Bolsonaro está por aqui e já acabou. Agora, o Mourão está vendo quais cartas ele tem na mesa e quais cartas ele pode deixar na manga. Eu vou falar disso aqui porque a paciência acabou completamente. Vou dar todos os detalhes, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e também fora Mourão, fora Arthur Lira, fora todos esses bandidos, são todos assassinos, todos fascistas, genocidas. Se você é fora todos eles, inscreva-se aqui no canal. Olha, e no final do vídeo eu mostro aqui Salgueira, em Pernambuco. Fator Mourão. Ó, falei aqui faz duas semanas. A paciência do Mourão acabou. Por quê? O Mourão foi lá pra Angola. Aí, ele não foi escalado. Eu vi muita gente da esquerda com medo, falando, olha, o Bolsonaro mandou o Mourão pra defender os interesses da Universal em Angola. Nada disso. Eu até falei, gente, o Bolsonaro, se ele fosse mandar qualquer pessoa no mundo, ele mandaria qualquer um menos o Mourão. A pessoa que menos mandaria era o Mourão. Mas o Mourão tentou agradar lá, deu uma entrevista, aí o tiro saiu pela culatra, o presidente de Angola rebateu, falou um monte lá da Universal, e aí o clima que já não era bom entre o Bolsonaro e o Mourão azedou ainda mais. Aí o Mourão, nos últimos meses, ele começou a dar entrevista, sempre antagonizando com o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro falava, se não tiver voto impresso, não tem eleição. Chegava o Mourão dez minutos depois, e falava, é claro que vai ter eleição, gente, é claro que vai ter eleição. Isso é coisa do Congresso, o Congresso vai decidir, mas vai ter eleição sim, calma. O Bolsonaro sempre perdendo a moral com o Mourão. O Bolsonaro falava que ele era a favor de uma coisa, o Mourãoinha falava que ele era contra. O Bolsonaro era contra não sei o que, o Mourão era a favor. O Mourão sempre dando declarações contra o Bolsonaro. Aí ele começou a dar entrevistas na mídia, dizendo, olha, eu não sou chamado pra reunião, eu não sei de nada do que tá se passando no governo. E nisso a CPI tava começando, e os crimes do governo Bolsonaro começaram a ser expostos. Porque até então, a gente sabia dos crimes que o Bolsonaro ajudou a matar muita gente na pandemia, mas a gente não sabia dos detalhes dos crimes. Hoje nós sabemos de tudo, como o Bolsonaro tentou roubar dinheiro público, como funcionou a corrupção, e como eles mataram deliberadamente os brasileiros. Tá. Aí o Mourão falava, não, mas eu não sou nem chamado pras reuniões, eu tô triste, o Bolsonaro não me chama pra nada. Enquanto isso, o Bolsonaro ignorando a existência do Mourão. Quando ele falava isso, eu falei aqui, o Mourão, ele tá se descolando da imagem do Bolsonaro. Ele tá dizendo, olha, toda essa sujeira aqui que aconteceu na pandemia, eu não estou envolvido. Por quê? Porque eu não sou nem chamado pra reunião. Se eu não tô nem chamado pra reunião, obviamente, a culpa de ter 500 mil mortes na pandemia não é minha, é de quem tá na reunião, do Braga Neto, do Bolsonaro, dos outros. Eu não. Ele continuou fazendo isso. Até que, faz mais ou menos uns 15, 16 dias, foi no dia 30 de julho, 31 de julho, o Bolsonaro falou que ele comparou o Mourão a um cunhado. Ele falou, olha, o vício é igual ao cunhado, você não pode mandar embora. Só que tem uma coisa, o vício você escolhe. O Bolsonaro escolheu o Mourão. Aí ele falou que pra próxima eleição, ele não vai escolher o vício assim, às pressas, e que vai ser alguém de confiança dele. Quer dizer, ele falou das duas, ele falou as duas coisas bem claras, ele deixou. A primeira, é que ele queria, se pudesse, mandaria o Mourão embora. E a segunda, é que o Mourão não será mais vice dele, porque ele não confia no Mourão. Ele falou, tem que ser alguém que eu confio, vou escolher sem ser as pressas. Aí, pegou mal, né? Pegou mal. O Mourão que já estava sendo aconselhado a renunciar, esses conselhos começaram a ficar cada vez mais frequentes. Generais da ativa e da reserva, dizendo, renuncia o Mourão, renuncia. Vamos ver se o Bolsonaro aguenta o tranco sozinho. Vai renunciar. Aí o Mourão já foi à mídia, falou, não, não vou renunciar. Só que o Bolsonaro volta a atacá-lo, e agora é um ataque frontal, e é uma coisa que fica aquele, fica uma coisa embaraçosa. Por quê? O Bolsonaro, ele tem um problema com o Barroso, está xingando o Barroso há muito tempo, tudo mais. Mas até então, ele não tinha entrado com pedido de impeachment do Barroso. Aí, aconteceram duas coisas que pode ser coincidência ou não. A primeira, é que o Mourão foi conversar com o Barroso, e foi justo no dia em que o Bolsonaro estava passando vergonha com os tanques, ele achou que era da demonstração de força, foi o contrário, demonstração de fraqueza, uma vergonha total, até o gabinete do ódio se calou sobre aquele, sobre aquele, sem se esquecer aquele dia. Tá, o dia dos tanques de guerra. O Mourão se encontrou com o Barroso, e o Barroso foi perguntar para o Mourão, ô Mourão, tem chance de golpe? E o Mourão disse, não, não tem chance nenhuma. Tá, foi só essa a conversa. Mas para o Bolsonaro, que tem paranoia, ele acha que o Mourão foi conspirar com o Barroso, para dar um golpe no Bolsonaro, ó, vamos dar um golpe aqui, eu assumo tudo mais. Aí o Bolsonaro fica naquela, opa, peraí, junta isso com a prisão do Roberto Jefferson, que não tem nada a ver com o encontro do Mourão com o Barroso, os bolsonaristas começaram, eu falei aqui no vídeo, a pedir uma atitude enérgica do Bolsonaro. Eu falei, que bom que estão pedindo, que o Bolsonaro sempre dá um passo maior que a perna. Não falei isso, quem acompanha com o canal sabe. Eu falei isso faz três dias, quatro dias, até antes o Roberto Jefferson ser preso. Eu falei, o Bolsonaro vai ter que reagir. Aí quando ele foi preso, eu falei, estão pedindo reação enérgica, ele vai dar um passo maior que a perna. Aí ele deu. O Bolsonaro decidiu, colocou nas redes sociais, ele até pagou do Twitter, mas está lá no Facebook, ele disse que vai pedir o impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes. A primeira vez na história que um presidente da República pede impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal oficialmente. Ele vai pedir de dois. Passa maior que a perna. Por quê? Porque aí começou a circular em Brasília que o estopim para o Bolsonaro não foi a prisão do Roberto Jefferson. E sim o fato do Barroso conversar com o Mourão. Aí, peraí. Se o Mourão conversa com o ministro do STF, o Bolsonaro vai lá e pede impeachment desse ministro? É isso que vai acontecer. Então o Mourão é proibido. Ele está proibido. O vice-presidente, general Mourão, está proibido de conversar com o ministro do STF. É isso. Então se o Mourão amanhã depois, ele é chamado para ir para a casa do Fachin, ou ele chama o Fachin, vem aqui, quero conversar contigo. Ou o Dias Toffoli, vem cá, eu tenho uma coisa para falar contigo. Ele não pode, porque o Bolsonaro vai pedir o impeachment deles. E agora, o clima que se dá entre os ministros do STF, que pelo menos o clima que poderia se dar, é o seguinte, não podemos mais conversar com o vice-presidente da República, porque senão nós, o nosso estará na reta, porque o Bolsonaro vai pedir o nosso impeachment também. Aí imagina ministros do STJ, outros ministros de governo, e outras figuras públicas de Brasília importantes, dizendo, peraí, quem conversa com o Mourão é retalhado pelo Bolsonaro. Vamos isolar o Mourão. Quer dizer, é uma tentativa do Bolsonaro, direta ou indiretamente, de isolar o Mourão. Aí é a gota d'água. Por quê? Uma coisa, ele excluir das reuniões, ele falar mal do Mourão, ele falar que não confia indiretamente, indiretamente. Ele não disse, eu não confio no Mourão. Ele falou, eu vi, isso tem que ser alguém que você confia. 2022 eu vou escolher melhor. Não vai ser uma escolha as presas. Não confia. Ele falar que não confia é uma coisa, ele dizer que queria mandar embora é uma coisa, mas agora, ele começar a cercear os contatos do Mourão e tentar isolá-lo, aí, ele passou de um limite, mas ele passou muito. E o pior, a briga não é só com o Mourão. Ninguém viu o lado do Mourão quando o Bolsonaro pediu impeachment, falou que ia pedir impeachment do Barroso e do Alexandre. A gente viu o lado do Barroso e do Alexandre, que vão pra cima do Bolsonaro. Mas ninguém pensou, pô, Igor Mourão, como é que o vice-presidente da República tá se sentindo quanto a isso? E agora vem a tona, que o Mourão acabou completamente a paciência dele com o Bolsonaro. Então, se precisar conspirar contra o Bolsonaro, agora em diante, o Mourão vê no Bolsonaro não um cara a quem ele deve qualquer tipo de, qualquer tipo de, ah, eu tenho que agradecê-lo, alguma coisa assim. Não. Ele vê o Bolsonaro como alguém que não gosta dele, que o trata mal, que está tentando humilhá-lo e isolá-lo em Brasília. Então, se ele precisar contra-atacar, de agora em diante, o Mourão vai contra-atacar contra o Bolsonaro. E aí, ele tem na mesa algumas cartas. A primeira é ele realmente começar a dar entrevista na mídia, mais ou menos como o Temer começou a fazer, mais ou menos uns seis, sete meses antes do impeachment da Dilma, se colocando ali como presidenciável. E o Temer fez isso em dezembro de 2015, ele escreveu lá uma carta pra Dilma, que ele endereçou pra todo mundo, em que ele, ali, ele se colocava, eu estou aqui no golpismo contra você. Praticamente isso foi a carta do Temer contra a Dilma. Aí, o Mourão, ele pode começar a fazer o mesmo, essa é uma das cartas dele na manga, começar a realmente conspirar pra derrubar o Bolsonaro e tentar se colocar como alguém, ó, gente, eu não sou fascista. Eu sei que é. Você também saiba, ele é. Mas ele pode tentar se pintar com aquela, com aquela tinta de que não é fascista. O pessoal lavajatista, Sérgio Moura, antagonista, cruzou esse pessoal aí, que tem uma, uma boa parte da elite que estão com eles, esse pessoal adora a solução, Mourão. Eles adoram. O que seria perfeito pra eles era, o Bolsonaro caiu quanto antes, mas o quanto antes mesmo, se puder amanhã, amanhã, o Mourão assumir, fazer um governo bem mais ou menos, porque mais ou menos já é muito melhor do que o Bolsonaro, e aí, o Mourão indica alguém pra eleição, algum dos deles, alguém do lado deles ali, e fala, ó, esse aqui é o meu candidato, eu vou tentar ser governador no Rio, alguma coisa assim, esse aqui é o meu candidato, votem nele pra presidente, e aí esse cara tem alguma chance de ganhar do Lula. Esse é o plano de uma boa parte do círculo político, que é o nosso carro de sonho em Salgueiro. O que é o nosso carro de sonho em Salgueiro? O que é o nosso carro de sonho em Salgueiro? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Assista aos vídeos do canal, No Mão Brasil, no YouTube! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acaba outra doção Bolsonaro tá envolvido um esquema de corrupção Aqui um trecho de Salgueiro em Pernambuco Indo pra cima deles A gente continua indo pra cima desse desgoverno Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja membro, no primeiro comentário deixa sempre o Pix, PicPay Deixa as outras redes sociais Se você tiver no seu celular, pare ou no computador Pare o que você tá fazendo agora Vai no primeiro comentário e siga-me em todas as redes sociais Vamos pra cima desses malditos que eles tão caindo Falou!